Música Declaro aberto o trabalho da primeira audiência pública da Comissão de Transportes para tratar do tema promoção da adoção dos sistemas GNVs de última geração com o objetivo de reduzir a produção dos gases em efeito estufa. A presente audiência foi deliberada na primeira reunião extraordinária desta comissão, realizada em 9 de setembro de 2021. Foi resultado publicado em 23 de setembro de 2021. Bom, quero cumprimentar a nobre vice-presidente, deputada enfermeira Regiane, todos os presentes, todos os envolvidos, e neste momento quero passar a condução desta bela audiência pública à nobre deputada e vice-presidente dessa Comissão de Transportes, e enfermeira Regiane. Desejando que tudo transcorra bem, boa sorte, deputada, os trabalhos cedam sob seu controle. Boa tarde, novamente. Eu queria agradecer ao presidente da Comissão de Trabalho, deputado Dionísio Lins, agradecer a todos os presentes, dizer que é uma honra estar aqui presidindo essa audiência pública, a qual vamos discutir sobre a questão do GNV, o gás natural produzido aqui no Brasil, e os seus desdobramentos, formas que estão sendo apresentadas para a sociedade para até economizar o gás. Eu queria aqui saudar... ...formas que estão sendo apresentadas para a sociedade para até economizar o gás. Eu queria... Hugo. Hugo Aguiar. Pronto, fechou. Queria ver aqui quem está presente aqui, acho que eu já vi o vereador Paulo Afonso, da Câmara Municipal de Duque de Caxias, está aqui presente. O vereador doutor Maurício, também de Duque de Caxias, se encontra aqui presente, por favor? Acho que não. Acho que ele não conseguiu entrar ainda, deputada. Tá bom, obrigado, vereador. Doutor Álvaro Gonzales, representante da Secretaria Estadual de Transportes, está presente? doutor Álvaro Gonzales, representante da Secretaria Estadual de Transportes, ou algum outro representante, encontra-se presente? Acho que não. Ele está presente, mas não é possível ouvi-lo. Sim. Está com o doutor Márcio, doutor Álvaro Gonzales. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Eu acho que eu estou mudo aí, né? Estou com o doutor Márcio. Aqui, Álvaro. Agora estão te ouvindo. Perfeito. Agora está ouvindo. Foi retirado o múltiplo. Acho que era esse o problema. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos presentes. Estou aqui representando a CETRANS, Secretaria de Estado de Transportes. Obrigada. Érica Vanessa Albuquerque de Oliveira, está presente, representando a ANP? Boa tarde. Estou presente. Obrigada pela sua presença, doutora Érica. Ayr Manoel Portilho Bentes Júnior, está presente, do COP UFRJ? Doutor Ayr Manoel. Doutor Ayr, ele entrou no avião agora. Ele pediu, comunicou nesse momento. Ele entrou no avião agora e vai pegar o final da reunião. Então, ele não vai poder entrar agora não. Tá bom. Muito obrigada. Daniel da Silva Guimarães Filho, ECO e GNV, está presente? Está presente, deputada. Ele não conseguiu liberar lá o áudio dele, mas está nos ouvindo aí, ele está presente. Sr. Kennedy Martins, presidente do IPEM, Encontra-se presente? O IPEM pediu para não... O IPEM não vem. Ele mandou mensagem ainda há pouco, avisando que não pode mandar alguém. E o Sr. Luiz Carlos Nunes Júnior? Encontra-se presente, Luiz Carlos? Não acredito que não também, né? Está presente, mas também está mudo o som dele. Está mudo o som do Sr. Luiz Carlos Nunes Júnior. Está sem som, mas estou vendo aqui que está presente, então, daqui a pouco a gente resolve essa situação. Bem, pessoal, primeiro dizer para vocês da importância desse debate. O gás natural, como eu já tinha falado, ele é produzido no Brasil e encontra-se associado à produção do petróleo. Nós podemos dizer que se trata quase de um subproduto da produção do óleo, né? Que será dispersada na atmosfera, independente da sua utilização. Estou aqui falando umas breves informações sobre o que nós vamos debater aqui hoje. O GNV é uma alternativa muito importante do petróleo. Ele não precisa passar pelo processo de refino, como os outros combustíveis. E ele emite 20% menos de CO2 do que a gasolina. Então, isso é muito importante porque polui menos o meio ambiente. Assim como 20% menos do que o etanol. Então, veja bem, 20% de CO2 da gasolina e 15% do etanol. Então, ele está poluindo menos o meio ambiente. Por isso, a importância, né? Que nós temos aqui que se destacar. Que o combustível derivado do açúcar, da cana de açúcar, que é o etanol, pode ser considerado quase neutro em CO2 quando analisado o seu ciclo completo. E o aumento da sua produção pode vir a competir com a produção dos próprios alimentos. Então, o Brasil ocupa a décima colocação como produtor mundial. E o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de GNV no país inteiro. E ele é o pioneiro no Brasil no apoio à utilização do GNV. Ele possui, o Rio de Janeiro possui atualmente 20% de sua frota de trânsito. Táxi, né? De carros. Compostas de automóveis adaptados ao uso desse combustível. Contra apenas 3% do restante do país. Então, aqui no Rio de Janeiro, tem uma grande concentração de frotas, de carros, de automóveis, que tem na sua utilização o combustível GNV. Por isso, a importância desse debate, né? No Brasil, os estados detêm o monopólio pela distribuição do gás natural. E os veículos elétricos, apesar de ser possivelmente o futuro, eles ainda são incipientes no Brasil. Então, não possuem uma infraestrutura de recarga, enfim. Os gás, os carros, os automóveis, os veículos que poderiam, né? A gente pensar numa forma que seja a elétrica, ainda está um pouco longe de acontecer aqui no país. Então, o GNV, ele é útil para mitigação dos gases, do efeito estufa. Ele, enquanto uma tecnologia limpa, ainda precisa se consolidar no próprio, nos outros estados. Ele está bem mais adiantado aqui no Rio de Janeiro, mas precisa, né? Se consolidar em todo o país. Então, grande parte das instalações de GNV implementadas no nosso estado são de um sistema de antiga geração, chamando assim, e que os nossos técnicos vão aqui explicar melhor essa questão. Então, eles consomem mais combustível e apresentam uma queda real na potência do veículo, o que poderia ser dirimida com a instalação de sistemas mais modernos. Então, esta audiência pública, ela trata sobre a modernização desse sistema de GNV, que vai ser conversado, Dionísio, e debatido aqui. É um sistema de modernização que está sendo apresentado pela sociedade para otimizar o sistema GNV e o uso desse combustível. Ele diminui sensivelmente a emissão de poluentes, sendo mais uma alternativa e uma alternativa muito mais barata do que outros combustíveis fóssil e ao próprio etanol. Então, para a gente aprofundar essa questão, eu queria passar a palavra para o nosso querido vereador de Duque de Caxias, Paulo Afonso. Oi? Dionísio, está fechado. O senhor, senhora presidente, pela ordem, acabo de fazer um contato para que o diretor do Instituto de Presidência de Conformidade Sérgio Nascedo entre no sistema e acompanhe a audiência para dar as explicações necessárias. Então, já está sendo providenciado e autorizado pelo presidente para que o diretor de conformidade de carreira e formado na área de GNV para que dê todo o esclarecimento necessário à senhora presidente. Muito obrigado, presidente Dionísio Lins. Então, eu passo a palavra aqui ao nosso vereador Paulo Afonso, vereador da Câmara Municipal de Duque de Caxias. Uma boa tarde, deputada Regiane, presidindo essa audiência pública. Muito obrigado. Boa tarde, ao deputado, também presidente Dionísio Lins, a todos os membros que estão conosco debatendo esse assunto tão importante. E ficou bem elucidado após a explanação da deputada, a ambragência que tem os veículos que utilizam esse dispositivo de GNV, não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil. E o quão importante é a participação do Rio de Janeiro dentro da parcela de contribuição do gás GNV. E daí, a nossa busca, né, por inovações nesta área. E aí, conhecemos o diretor da ECO-GNV. Então, ele apresentou parte desse projeto e nós tivemos a oportunidade de trazer para a deputada e nos debruçamos dentro desse projeto para discutir um pouco mais. E aí, sim, surgiu essa ideia de fazermos uma audiência pública com todos esses valores, esses profissionais competentíssimos aí na área para que possamos discutir e, quem sabe, trazer essa inovação para o... não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil. E, quem sabe, a gente tem condições de expandir esse projeto aí para o mundo e partindo daqui deste momento onde nós estamos discutindo para poder elucidarmos ainda mais esse grande projeto que está sendo lançado aí. Muito obrigado, deputada, e estou aqui para contribuir no que for possível. Muito obrigado, vereador Paulo Afonso. É muito importante que a gente faça esse debate sobre a questão dos combustíveis no Rio de Janeiro. Nós somos um Estado que estamos num regime de recuperação fiscal e, assim, é fundamental que a gente possa escutar as autoridades nessa questão e, vossa excelência, trazer esse debate aqui para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é muito importante e é fundamental. Não só para a Duque de Caxias, mas para todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria passar a palavra para o vereador doutor Maurício, também da Câmara Municipal de Duque de Caxias, para as suas considerações iniciais. Deputado, falando aqui, eu estou aqui com uma mensagem, ele está neste momento passando por uma cirurgia simples, mas está, inclusive, mandou até foto aqui para mim e não pôde participar. Então, o doutor Maurício, vereador que também está junto conosco lá, elaborando documentos para que possamos também estar alavancando esse projeto lá no município de Duque de Caxias, não vai poder participar. Tá bom? Então, estou justificando aqui a falta do vereador, doutor Maurício. Muito obrigado, vereador Paulo Afonso, justificado está. Então, eu passo a palavra ao senhor Álvaro Gonzales, representante da Secretaria Estadual de Transportes, para fazer suas considerações iniciais. Muito obrigado, deputada Regiane. Queria aqui, em nome do nosso secretário Juninho do Pneu, agradecer aí o convite da Comissão de Transportes, pela qual a gente tem todo o respeito, como parte integrante do Poder Executivo, a gente considera muito importante que o Poder Legislativo esteja irmanado conosco na busca de melhorias para a qualidade de vida dos nossos cidadãos, para a qualidade de vida dos transportes públicos, que é a nossa missão principal aqui. Bom, dito isso, eu quero dizer que a Secretaria de Estado de Transportes já está muito atenta ao que acontece no que diz respeito a combustíveis diferentes da matriz atualmente utilizada, que é o diesel. Nós, há cerca de um ano e meio, participamos de um grupo de trabalho junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, em que se estudaram alternativas, se estudou principalmente a questão do GNV. A gente sabe que o Rio de Janeiro, como muito bem apontou a deputada Regiane, é o Estado que é o maior produtor de gás natural do Brasil. Temos aqui toda essa produção muito próxima da gente, aproveita bastante nos automóveis, poderia ser mais, mais 20%, conforme a deputada citou, já é um número expressivo, em termos de participação na frota total de veículos de passeio no Estado, mas a gente gostaria de avançar nesse campo e estamos irmanados com vocês nesse esforço. Sabemos que há uma série de dificuldades, há uma série de desafios que têm que ser enfrentados, o principal deles é ligado à infraestrutura para os postos de abastecimento, a gente sabe que existe já uma rede, é claro, os postos de combustíveis que têm também a oferta do gás natural é expressivo, porém, ainda não é nas garagens de ônibus. Eu sei que muitos podem pensar, olha, se chega, se o gasoduto ou se a infraestrutura já está no posto, porque não pode estar ali na garagem, que muitas vezes é próxima ou até vizinha de um posto de gasolina, dos atuais existentes que ofertam gás. Mas tem uma série de questões ligadas à velocidade do abastecimento, a gente gostaria de lembrar que os veículos de transporte público, ônibus, eles em geral, praticamente, em 100% dos casos, eles são abastecidos apenas uma vez por dia com diesel, né? E o mesmo deveria acontecer com o GNV, caso o GNV venha a ser utilizado em larga escala, né? Acontece que existem equipamentos, né? Existem outros técnicos que vão poder corroborar o que eu estou dizendo, né? Acredito que presentes... E, porém, a gente precisa de equipamentos, né? Que garantam uma pressão adequada e que, portanto, garantam a velocidade de abastecimento para que a gente consiga ter a frota inteira abastecida durante a noite, que é quando isso acontece normalmente. Do ponto de vista operacional, é conveniente que assim seja, ou seja, que o veículo não precise voltar ao posto de abastecimento ao longo do dia, até porque muitas vezes ele circula de uma maneira que ele fica longe do posto de abastecimento que é na garagem dele, né? Então, existem várias formas, né? Que podem ser utilizadas. Uma é dotar as garagens ou algumas garagens com a infraestrutura necessária. Outra é colocar pontos de abastecimento ao longo dos trajetos ou próximos de alguns terminais, né? Os mais importantes ou de maior concentração, ou aqueles que exijam, justamente por ter linhas mais longas, que o abastecimento seja feito também durante o dia, né? Enfim, temos uma série de desafios, mas tudo isso que eu falei, não é para desanimar, não é para dizer que não podemos, podemos sim, eu acho que a gente pode trabalhar nesse sentido, sim, de aumentar a infraestrutura disponível, podemos eventualmente no futuro trabalhar em algum projeto piloto, né? Então, essa é a primeira dificuldade que existe, mas que é superável. A segunda é a questão da aquisição dos veículos, né? Quando a gente fala de um veículo novo, ele tem todo um ciclo econômico, né? Ele fica na frota por um tempo, no qual ele já se pagou, digamos assim, né? O investimento já foi amortizado, depois ele tem uma curva de depreciação e o custo do veículo a gás, ele, hoje, ele é maior. Claro que temos aí uma série de questões ligadas à escala, né? Ele é maior porque, claro, praticamente não se produz ônibus a gás no Brasil, né? Salvo por encomenda, mas que, é claro, com um programa estruturado em que a indústria consiga se programar e consiga, inclusive, encontrar economias de escala que permitam reduzir o custo, isso também poderia ser superado, né? Existe ainda uma outra questão que é a questão que também precisa ser discutida, que é a questão do cilindro, né? O cilindro, o reservatório do combustível, ele também precisa ser, ele também precisa ficar mais leve e precisa baratear, e ele é um dos componentes que realmente é um pouco mais caro hoje no veículo, né? E que repercute em outras questões, principalmente no peso do veículo vazio. Mas, enfim, como eu disse, não gostaria que nenhum de vocês interpretassem minhas palavras como itens que para desanimar, apenas lembrar que essas questões precisam ser estudadas e nós estamos dispostos a trabalhar em conjunto com o legislativo, que é uma força muito importante e que quer, assim como nós, o bem do nosso cidadão, né? E o progresso do nosso Estado, isso é muito importante, né? Assim como também com entidades específicas, as técnicas, fornecedores, seja de veículos, seja de equipamentos para abastecimento, e com os órgãos públicos na esfera federal, justamente para as questões ligadas à infraestrutura e, principalmente, a financiamento, né? Eu acho que tanto para os modos, as tecnologias que ainda não são empregadas, como o GNV, estou falando do ônibus só, né? Como, inclusive, no futuro, o ônibus elétrico, precisa haver uma política que garanta, né? que o investimento, ele será bem sucedido, na medida que os equipamentos são mais caros, tem que ter uma política de financiamento diferenciada, e isso tudo precisa ser estudado, e nós estamos aqui prontos a fazer a nossa parte e a trabalhar em conjunto com todos os parceiros que vierem e quiserem trabalhar com a gente nisso. muito obrigado pelas suas palavras, de forma alguma, né? A gente aqui está encarando como esses desafios, né? Para prejudicar, mas muito mais para ajudar, né? A gente sabe que a infraestrutura ainda é aquém, a gente sabe a importância que é um trabalho de investimento, é um trabalho de muito estudo, né? Mas discutir, né? Avançar nas possibilidades é muito importante. Então, queria agradecer a sua fala e passar a palavra para a senhora Érica Vanessa, da Agência Nacional de Petróleo. Obrigada. Boa tarde. Sauda a todos, né? Os senhores. Estou aqui representando a ANP junto com o nosso colega também, acho que tem o... de outra superintendência. Oi? Só um minutinho. A sua... O seu vídeo está fechado, se você não prefere... É, me perdoe, meu vídeo está com problema, eu não vou conseguir abrir. Tá bom. Como eu estava dizendo, estou aí com o nosso colega Caldeira, representando a ANP por uma ausência aí do nosso diretor Rodolfo Saboia, que pediu para representar ele nesse momento, né? Dizer que a ANP, ela tem participado de alguns fóruns referente a mapas estratégicos, a regulatórios no âmbito do GNV, né? Desde o início do ano vimos participando junto com o Departamento de Transportes dos Estados Unidos, que vem conduzindo pelo MME, né? De mapas estratégicos para verificar essa possibilidade de aumento do mercado de gás natural no Brasil, de como melhorar as práticas regulatórias. A ANP, né? Ela trabalha no âmbito federal, né? Mas, com certeza, o Rio de Janeiro está incluído também, né? E para fazermos um roadmap, né? Realmente uma estratégia, né? Então, isso eu gostaria de dizer que foi iniciado, né? No âmbito federal, tá? Tivemos participantes de vários estados, eu creio, eu não lembro agora, mas o Rio de Janeiro creio que devem, se não tiveram participando, devem ser chamados, né? Daqui a uns tempos. E, além disso, né? A ANP também vem trabalhando nas suas regulamentações no âmbito da abertura do gás, né? A abertura do mercado de gás. Desde a promulgação da lei, né? 14.113, agora, da lei do gás, né? A ANP, no âmbito de sua superintendência de infraestrutura, vem trabalhando para publicar junto, né? O mercado, as resoluções pertinentes, né? Tanto o modelo conceitual de acesso a terminais, a parte de comercialização, distribuição de gás natural comprimido e liquefeito, né? Então, a ANP já vem trabalhando desde o ano passado com as publicações dessas resoluções, né? E, claro, isso com consulta pública, audiências públicas amplamente divulgadas e conversadas, né? Junto com os players, né? Desse mercado. E dizer também que a ANP está aberta, né? A qualquer um dos estados representantes aqui presentes a contribuições, a saber algo mais pertinente aos seus próprios estados. Mesmo que eu não tenha aqui agora a mão, mas a gente pode conversar internamente sobre o GNV, né? Especificamente. Então, essas são minhas palavras iniciais. Eu não sei se o nosso colega Caldeira gostaria de falar no âmbito da qualidade, né? das especificações do GNV. Ele está presente? Ele está presente. Oi, Caldeira. Eu sou o Alexandre Caldeira. Obrigada. Agradeço aí o convite que foi feito. E a área é qualidade de produtos, né? composição que tem que ser obedecida pelo gás natural para que ele desempenhe, né? Ou um papel de combustível, né? De qualidade. E que possa ser utilizado no transporte tanto de passageiros ou de lindos e veículos e que seja utilizado também por ônibus e por caminhões. Eu estou trabalhando numa comissão técnica da Associação de Engenharia Automotiva e está se discutindo lá justamente a criação dos chamados corredores azuis, né? Onde a figura do caminhão pesado, né? De que opera a gás natural e o que é feito vai estar presente. Então eu estou à disposição aí de vocês para o que eu puder arrumar. Obrigado aí pela participação pela palavra. Obrigada. Obrigada, pessoal. Primeiro eu queria pedir desculpa aqui pela minha falha. Porque depois do senhor Kennedy Martins, presidente do IPEM e do Luiz Carlos Nunes Júnior, ainda tinha aqui o senhor Danilo Melo de Assunção, que é técnico de desenvolvimento e performance de veículos, senhor Luiz Henrique Gonçalves Folli, que é taxista, e o senhor Alexandre Cardoso Costa Caldeira, que é justamente da NPI e ele tem a palavra também. Se quiser depois voltar para fazer mais algumas considerações, a gente abre a palavra também para o senhor Caldeira. Eu queria passar a palavra para o senhor Ari Manuel Portilho Bente Júnior. Ele aqui está representando o COP da UFRJ. Muito obrigado pela sua pergunta. Deputada, o professor aí está em um voo. Eu creio que ele vai conseguir chegar no final da... O último a falar vai ser ele. Tá bom, então. Então, vamos passar para o senhor Daniel da Silva Guimarães Filho, da Eco GNV. Boa tarde, deputada, boa tarde a todos os participantes. Eu sou Daniel, represento a parte técnica da Eco GNV, desenvolvedora de um projeto de otimização do consumo da matriz energética, que é o gás. E desenvolvemos esse projeto no estado do Rio de Janeiro, com aproximadamente 50 veículos. a minha parte, ela linca junto com o professor, minha parte é a parte de desenvolvimento. Eu vou deixar a minha fala para o Danilo e o Júnior, que são as partes técnicas operacionais que fizeram o teste e a validação do projeto nos veículos que estão sendo utilizados o Eco GNV. Eles estão presentes? O senhor está passando a sua palavra para eles? O Danilo, já estou vendo ele aqui. O Danilo, ele é o técnico em mecatrônica, é o desenvolvedor de laudos técnicos do projeto e o Júnior também, mas eu não estou avistando o Júnior aqui, mas o Danilo já está aí. Então, posso a palavra para ele, é isso? Pode, pode. Então, eu queria passar a palavra agora para o senhor Danilo Melo, de Assunção, técnico de desenvolvimento e performance de veículos. O senhor tem a palavra, senhor Danilo. Boa tarde. como já apresentado pela deputada Regiane, sou o Danilo Melo da Assunção. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, que perguntam, referente, como funciona, independente do carro que é a gasolina ou flex e hoje está dotado do sistema de GNV, o que acontece em referência ao nosso equipamento, o Eco-GNV. Conseguiu uma queima perfeita, 100% de todo o gás que é injetado e aspirado pelo motor a combustão, ele foi eficientemente queimado e com isso teve, em alguns veículos, teve 100% da queima e produção zero de monóxido de carbono e algumas substâncias químicas, hidrocarbonetos, que estão presentes no combustível, inclusive no gás natural. Qualquer dúvida, vocês possam me perguntar e eu estou aqui disponível para poder tirar qualquer, dar qualquer conclusão sobre o desenvolvimento da Eco-GNV. Certo. Senhor Danilo, só um minutinho, senhor Álvaro. O senhor já terminou sua exposição porque as pessoas precisam conhecer o que é que o senhor está trazendo para poder tirar as dúvidas. Não é isso? O senhor falou que eu não estou entendendo. Senhor Álvaro, o senhor quer falar alguma coisa? Eu gostaria, deputado, apenas para pedir ao senhor Danilo que ele nos dê um panorama, que eu acho que a senhora está pedindo também, para a gente entender o que o Eco-GNV faz. É uma tecnologia, é um dispositivo, é um sistema, entendo que parece que ele faz com que a queima seja mais completa, né? A gente gostaria de saber mais no que consiste o Eco-GNV. Ó, em cima, posso falar? Dando a minha palavra? Sim, porque assim, é necessário o senhor Danilo ou o senhor Lucas, né, que vocês expliquem o que que é isso que vocês estão trazendo aqui. Posso, posso? Como que as pessoas vão tirar uma dúvida de alguma coisa que não conhece? Tem, tem, tem a palavra? Pois não, senhor Danilo. Ok. Em cima de análises com escane automotivo, em cima de testes sobre a queima do veículo, testado na sonda Lambda, que é o sensor de oxigênio, é o que emite para nós uma eficiência entre mistura rica e pobre, entre a quantidade de combustível que está sendo queimado nesse instante, utilizando tanto sistemas mais obsoletos como o terceira geração e os mais avançados hoje, né, presentes nos nossos veículos, que são quinta geração, né, então o que que ocorreu? Todos os testes que nós fizemos, nós tivemos ganho de torque no motor, nós tivemos queima perfeita e tivemos também com relatos não só nossos, relatos de pessoas que utilizaram dos equipamentos em fase de teste, uma economia de, dentro do perímetro urbano, né, dentro das cidades aí, São Gonçalo, Niterói, Caxias, enfim, dentro do estado do Rio de Janeiro, nós conseguimos calcular esses dados de 25% até 30% de economia e com ganho de quilometragem utilizando esses veículos. Então, o que que eu tenho a te dizer? em cima de dados técnicos e leituras de gráficos, a gente tem como comprovar isso, a gente tem já alguns equipamentos já salvos, alguns vídeos feitos e alguns relatos até de pessoas, né, de usuários, taxistas, motoristas de Uber, que é o que utiliza muito, né, o gás não só nos veículos de usuários, né, que vão e voltam dos seus trabalhos e não só em passeios, eles são os principais utilizadores do gás natural, o seu combustível mais barato. Então, o que que nós tivemos em relação a isso? Fizemos testes dinâmicos, nós fizemos testes de potência usando o dinamômetro e reconhecemos isso com um ganho muito, muito favorável tanto para a nossa empresa, né, EcoGNV, e tanto para a sociedade, porque se você tem desempenho com o veículo, sem precisar acelerar tanto, você economiza combustível e com isso nós percebemos que o rendimento dos veículos estavam sendo maiores, por exemplo, as trocas de marchas dos veículos, os motoristas, os profissionais da área, estavam conseguindo desempenhar velocidade sem tanto esforço com o carro, entendeu? Então, em base desses testes, nós detectamos não só a economia, identificamos que a queima estava 5, 10%, melhor até mesmo com os equipamentos que não utilizavam, que não utilizavam quinta geração. Os terceiros, né, que são os carros aspirados, né, os técnicos aí, tanto o senhor da secretaria quanto da Agência Nacional do Petróleo, eles vão esclarecer isso também, porque isso é perceptível e isso já não é novidade nenhuma para nenhum de nós, né, que utilizamos carros a gás. Eu utilizo no meu carro hoje o sistema de GNV, eu utilizo o Evo GNV e eu percebi um ganho disso tudo que eu estou declarando a vocês, entendeu? E isso vai sofrer um impacto muito grande, tanto na economia, né, se você acaba gastando menos na economia global da população, né, e a produção de monóxido de carbono zerando, a gente pode adotar isso até nos ônibus. Eu tenho alguns cálculos feitos em consumo de veículos, de ônibus, movida a diesel, e quando, e com o ganho que nós tivemos de torque no motor, o diesel não tem tanto ganho acima, tanto quanto na gasolina, e com o gás ele se perde, isso aí é visível, se perde, e a gente teve aí um percentual de ganho de torque, vou até parecer exagerado, de mais de 40% de ganho na gasolina, entendeu? Quando se perde botando o gás, a gente conseguiu ter uma retomada muito acima do esperado, e a gente tem dados técnicos comprovando isso, por exemplo, eu tenho um carro que é automático, e esse carro, ele precisava de um giro maior para trocar as marchas quando utilizado o gás, às vezes 2.500, 3.000 RPM, para ver a troca das mudanças de marcha, e com o nosso equipamento, desde o carro desenvolver plenamente, conforme o que o carro precisa, eu cheguei a perceber troca de mudança de 1.400 a 1.600 RPM, coisa que nem na gasolina eu tinha, entendeu? Então, e a gente tem como comprovar isso, a gente tem como passar isso depois para esses técnicos que estão aí presentes, e até o professor da universidade, o FIJ, também fez alguns testes de gases poluentes, e percebeu isso, esse rendimento, eu conheci pessoalmente, consegui demonstrar alguns dados a ele, e ele ficou surpreso com todos os testes que nós fizemos, com toda evolução sobre isso, entendeu? então eu estou aqui disponível desde as minhas declarações aí, se por dúvida de alguém pode me perguntar. Uma parte, deputada? Pode não. Eu acredito, não sei se já elucidou bastante do que o Danilo nos trouxe, mas eu acredito que o Anderson, que está aí é um técnico também, que está ao lado do Daniel, ele pode trazer em detalhes mais claro a operação desse equipamento, já que o Danilo trouxe uma parte um pouco mais técnica, e o Anderson pode trazer uma linguagem mais acessível para que possamos compreender melhor o uso do equipamento. Hoje não, vamos franquear a palavra. Boa tarde a todos presentes nessa audiência pública. Boa tarde, deputada Regiane, ao nosso presidente Jornilio Lins. Meu nome é Anderson Santos e eu faço parte do grupo desenvolvedor do EcoGNV. Nosso irmão Danilo foi bastante técnico, explicando alguns detalhes de funcionamento do equipamento. Eu queria só dar uma breve apresentação desse equipamento de forma um pouco mais centrada do comercial, para que a gente entenda. Estão me ouvindo bem aí? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Desde 2017, final do ano de 2017, início do ano de 2018, a equipe EcoChama vem desenvolvendo alguns equipamentos e alguns projetos na visão da economia de consumo de gases. Primeiro começamos com uma base do gás de efeito de petróleo, que é o GLP, normalmente muito utilizado na área de cozinhas e consumo de residências, e também olhando para, obviamente, um dos similares ao gás de efeito de petróleo, que é o gás natural, também utilizado para a coxição de alimentos nas indústrias e afins. E, obviamente, que olhamos e vimos a possibilidade de interagir com os veículos automotores que fazem uso da combustão do gás natural veicular, que o professor aí talvez esqueça aqui melhor para explicar, tem fórmulas similares. Dentro dessa visão, começamos a testar um equipamento que eu vou apresentar aqui rapidamente, depois a gente tem condições talvez de alguma outra forma trazer para vocês verem, essa válvula que se propõe a trabalhar justamente o que o Danilo falou, em outras palavras, a excelência da combustão, ou seja, nós utilizamos em base de estudos feitos com o professor aí da UFRJ, da Nucat, uma forma de encontrar com que os gases que são utilizados para conduzir esses veículos automotores fossem queimados de forma plena e automaticamente resultando então numa queima mais limpa, numa quase zerada de emissões e a partir desse momento nós começamos a trabalhar dentro da possibilidade de conseguir êxito sem pensar em percentual. Nossa visão era que dentro do que nós já havíamos visto no gás, no efeito, pudéssemos repetir os mesmos resultados. Bom, no ano de 2017 e 2018 a gente inicia e starta esse projeto e dentro do startar desse projeto nós fomos diretamente de forma empírica, primeiro, à utilização desse equipamento em veículos de pessoas conhecidas. Nós não tínhamos ainda capacidade técnica e nem financeira para desenvolver o projeto de forma mais abrangente em pesquisas tecnológicas e se utilizamos então de utilizar na prática no veículo de algumas pessoas. Bom, os resultados foram de certa forma excelentes, porém eram empíricos, não tínhamos muito aporte técnico para poder afirmar e, obviamente, industrializar o equipamento e passar a jogar ele no mercado de forma de comércio, de forma comercial. Bom, procuramos de várias formas como nós poderíamos atestar a eficiência do que a gente tinha visto empiricamente e aí chegamos à condição de conhecer o professor aí, que infelizmente não pode estar ainda nessa audiência pública. O professor nos levou ao conhecimento do laboratório da UFRJ, que é a NUCAT, e nos passou o procedimento qual seria feito. Bom, o procedimento utilizado pelo professor, que nós temos um laudo disso, nós podemos compartilhar esse laudo aí de forma tranquila, é o laudo da NUCAT mesmo, assinado pelo professor Ayr, tá? Ele utilizou dois veículos, um Jeep Renegade, que é um veículo bem difícil de desenvolvimento de uso de gás natural, comprovado aí, depois a gente pode ver isso de forma técnica, como o Danilo afirmou, e usamos um Toyota Corolla 1.8, quer dizer, um veículo também pesado, que no consumo do gás de NB é um consumo elevado e um carro que desenvolve pouco pela utilização aí do gás. Bem, os resultados foram excelentes, nós conseguimos de imediato atestar o zerar das emissões, como foi falado pelo Danilo, a queima, que era incompleta e que resultava num gás espetado pelo plano de descarga, que de certa forma, por mais limpo que seja, como foi bem falado pela nossa amada doutora Regiane aí, que é um dos gases mais limpos para ser utilizado, em detrimento a diesel, gasolina e etanol, nós conseguimos ainda assim zerar, ou seja, melhoramos ainda assim mais essa questão da emissão, a ponto de quase zerar. chegar a 99,9 a diminuição das emissões. Bom, mas o que nos importava nesse momento e foi uma grata surpresa não era muito a questão da ecologia, apesar da gente estar buscando e sabendo que automaticamente se você diminui o consumo de uma matriz energética, automaticamente por si só você diminui a emissão dos resultados da queima dessa matriz. Bom, o professor atestou isso para a gente com um cromatógrafo, que é um equipamento utilizado por ele para análise de gases, tanto a analisando o gás de inserção, o gás natural e também utilizando o gás da combustão, que é o resultado da queima. Dentro desse processo nós atestamos que o projeto era bastante ecológico, porém a gente precisava de um peso maior na questão da economia, de provar, de percentuais, de achar um percentual que nós pudéssemos agregar ao nosso equipamento e dizer para o mercado que nosso equipamento produz X%. Bom, isso só foi possível através da Mecatrônica com o Danilo e com outra pessoa que também está na audiência, que é o Júnior, que não está com áudio bom. O Júnior aqui apresentando ele rapidamente, um dos representantes de fabricantes de peças para GNV no Brasil e no mundo. Ele tem um autocenter em Madureira, onde ele tem um equipamento que é chamado dinamômetro, que é um equipamento que analisa a performance de motores dentre os combustíveis utilizados. Analisa a performance do motor com etanol, analisa a performance do motor com gasolina e também com gás natural. Bom, para não ser tão prolíquido, se você bem se implora, juntamos as informações obtidas através desses técnicos e colocamos o equipamento em prova em dois carros que são muito utilizados no Rio de Janeiro e que consomem regularmente. Foram dois táxis juntamente ao Sindicato dos Taxistas Autônomos do Rio de Janeiro, conseguimos uma audiência com o presidente, aqui nós queremos até agradecer publicamente a ele e a sua diretoria que tão abertamente nos recebeu, até porque trouxemos uma proposta de economia no consumo dessa matriz energética nos veículos que são associados ao sindicato. Eles nos apresentaram dois sindicatos sindicalizados, um era o senhor Luiz que está aí arrolado na nossa audiência dessa tarde, porém não sei se está presente, e colocamos o equipamento, fomos para a Madureira, para a loja desse senhor chamado Júnior, que é representante da Land Renzo, que é uma fabricante de componentes para carros movidos a gás natural veicular, cilindros, todas aquelas peças que entram no kit NV. E fizemos o dinamômetro, fizemos esses testes, já tínhamos os testes feitos pelo Júnior, pelo Danilo, aliás, perdão, em seu autocenter lá onde ele desenvolve seus trabalhos e cruzamos essas informações, doutora Jane, e demais presentes, e vimos, vimos, através desses testes, resultados de mudança de potência, de resultado de mudança de cavalos, de potência nos motores, e obviamente, mudando essa performance dos motores, nós entendemos que geraríamos alguma economia. Bom, fomos para a prática, mais uma vez, com os carros, com os taxistas, e o resultado foi em média 20% de economia no consumo desses veículos automotores, do taxista do Luiz, fora outros, vários testes que foram feitos em outros veículos dentro desse período entre 2018, 2019, e agora, chegando até esse dado mês de 2021. Em 2018, fizemos o pedido de patente, fomos ao INPI, fizemos a solicitação da patente para a produção desse equipamento, e através do nosso nobríssimo amigo Paulo Afonso, tivemos a sugestão de trazer esse projeto para a discussão pública, haja vista que, mediante o que nós alcançamos de resultados dentro dos testes já feitos, vimos um vulto importante na questão da ecologia, na questão da diminuição das emissões, e também, que está tão necessário nesses dias de hoje com essa luta toda que nós enfrentamos num momento de pandemia, a diminuição do consumo desse gás e, obviamente, a economia no bolso do usuário final, que é o que nos propõe aí essa peça fabricada. Ok? Espero que eu tenha sido suficiente para apresentar um pouquinho mais comercialmente o equipamento. Também me põe à disposição para qualquer dúvida. bem, primeiro que a gente agradece essa apresentação, vamos dar continuidade aqui às falas que a gente está apresentando, vocês, então, estão apresentando, estão trazendo, o vereador também, e apresentando para toda a sociedade esse sistema de última geração com o objetivo de reduzir os gases do efeito estufa e, obviamente, otimizar esse processo do GNV aqui no estado do Rio de Janeiro. Aqui não é um espaço comercial, deixando isso bem claro, mas é um espaço de debate, de discussão com técnicos e pessoas que estão ligadas a esse processo de GNV, então é importante se colocar isso em discussão. Eu queria passar aqui, agora eu me confundi um pouco, nós estávamos na fala do Daniel, foi passado para o Danilo e o senhor, qual é o seu nome? Meu nome é Anderson Santos. Então, agradecemos a explanação do senhor Anderson. e eu passo a palavra agora ao senhor Kennedy Martins, ele está presidente do IPEM. O Kennedy não está. Não está. Passar, então, para o Luiz Carlos Nunes, ele está? Boa tarde. E deixar... Boa tarde. Meu nome é Sérgio Macedo, eu sou do IPEM. Um pouquinho mais alto, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Macedo, eu estou do IPEM, estou representando... Eu não sei se todos estão escutando, mas eu estou com uma dificuldade muito grande. Melhorou? É o senhor Kennedy Martins que está falando? Não, o senhor Kennedy não pôde participar, eu sou do IPEM. Meu nome é Sérgio Macedo, eu estou representando do IPEM. Só para falar, pode falar um pouco mais perto do microfone? Então... Eu devo estar com algum problema no equipamento, porque eu estou bem próximo. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Eu pergunto às outras pessoas se estão escutando. Boa tarde a todos. Estou representando o presidente Kennedy do Instituto de Pedos e Medidas, ele não pôde participar. Meu nome é Sérgio Macedo, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Está baixo. Está bem baixo. Eu consigo ouvir bem ele, vereadora. Desculpa, deputado. Perdão. Então, vamos dar continuidade. Me ouço bem. Boa tarde. Participação do IPEM nesse processo, parte de acompanhamento nos postos de combustíveis, verificando a parte de abastecimento, se está de acordo com a regulamentação, que não está havendo nenhuma fraude, e principalmente na parte do registro das empresas. As oficinas que fazem a instalação do sistema do JNV, elas precisam ter o registro junto ao IMEM. E todo o processo de registro, esse acompanhamento e a fiscalização, cada IPEM do Rio de Janeiro. Principalmente essa parte de segurança, que é verificada. Com relação até a esse equipamento que foi apresentado agora, eu gostaria de perguntar se já houve algum encaminhamento ao Inmetro, porque os componentes do sistema, eles precisam da certificação de diversos componentes, com relação à segurança. Esse equipamento já foi apresentado ao Inmetro, vocês já chegaram a levar o conhecimento deles? Esse componente? Posso falar? Por favor. Então, Sr. Sérgio, nós tivemos, sim, junto ao Inmetro, obviamente, essa foi uma das nossas primeiras preocupações, pois temos também o conhecimento dessa normativa pelo IPEM, de tudo que for desenvolvido e instalado na questão dos kits de NV, precisariam passar pelo Inmetro. porém, tivemos lá do presidente do Inmetro a orientação e a observação de que nosso equipamento não trabalha na mudança do kit, ele cai numa questão de mudança de comportamento e de desempenho. É uma peça que não tem, ela é mecânica, ela não é eletrônica, ela não tem nenhum tipo de indução elétrica ou eletrônica, então ela também, nesse ponto, ele nos alegou que se nós quiséssemos pedir um laboratório credenciado do Inmetro ou acreditado para fazer algum álbum, tudo bem, era por nossa conta, mas esse equipamento não cairia na condição de compulsoriedade para que pudesse ser fabricado e instalado nos kits de gás natural veicular, foi essa a informação que nós tivemos quando tivemos lá no Inmetro. Perfeito, estou perguntando porque eu desconheço o equipamento, não cheguei a ter acesso, mas se for possível até gostaria de a gente agendar uma reunião e vocês trazerem aqui o IPEM do Rio para a gente conversar. Perfeitamente, estamos à disposição a hora que for solicitado e agendado, podemos estar juntamente com vocês. Se for possível até na própria instaladora onde você já tem contato, os nossos técnicos podem acompanhar. Tudo bem, o nosso querido Júnior está presente aí na reunião e ele é o nosso parceiro, vamos dizer assim, está ajudando a gente nessa questão pela estrutura que ele oferece lá e acho que a gente pode ter sim uma reunião presencial, fazer testes e, enfim, dirimir as dúvidas que possam ser necessárias e dirimidas aí pelo IPEM. Está ótimo, agradeço. Então, assim, a nossa atuação é basicamente nessa parte do acompanhamento nas instaladoras e nas empresas que realizam a requalificação dos cilindros também, que é um aspecto muito importante com relação à segurança. Eu agradeço, então, ao senhor Kennedy Martins. Passo a palavra ao senhor Luiz Henrique. Está presente? Luiz Henrique? Acredito que o senhor Luiz Henrique não esteja presente. Passo a palavra novamente ao senhor Alexandre Cardoso Caldeiras. Alô? Luiz Henrique? Oi, senhor Luiz Henrique. Oi. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Henrique Gonçalves Folir, sou taxista da cidade do Rio de Janeiro e fui convidado pelo Sindicato dos Taxistas, juntamente com a EcoGNV, a fazer essa experiência no meu veículo. E levei o meu veículo até a oficina do Júnior, que está presente, e fiquei surpreso com a peça. a princípio, eu não tinha essa total confiança na EcoGNV, e fazendo o teste com o meu carro, a peça está instalada já aproximadamente duas semanas no meu carro, e fazendo esse teste eu fiquei surpreendido, porque em matéria de potência do meu veículo, que aumentou, e o consumo do GNV diminuiu, porque em tese, meu carro que eu anoto, o consumo, a gente tem que anotar os gastos, eu fazia cerca de 200 quilômetros com um bujão de gás de 16 metros públicos, e ao instalar a peça, meu carro hoje chega a 240 quilômetros, com o mesmo bujão de 16 metros, então assim, eu fiquei bem animado, porque a gente tem um consumo muito alto de combustível, a gente não para, é rodando 10, 12 horas no carro, e a EcoGNV foi muito bem aceita por mim, acredito que será, quando for conhecida pelos outros colegas de praça, será muito bem-vinda. Oi? Estão me ouvindo? Estamos, continue, por favor. Seu Luiz Henrique, terminou? Oi, sim, sim, eu gostaria de até agradecer. A sua imagem está fechada, o senhor pode abrir? Sim, deixa eu ver aqui, não tenho muita prática, e agora? Isso, muito obrigado. Então é isso, eu tenho a agradecer muito a EcoGNV, por ter escolhido o meu veículo para fazer esse teste, o teste foi muito bom, eu gostei muito da peça, ela está rendendo muito no meu carro, acredito que quando ela vier a público, para os demais colegas, vai ser muito bem aceito. Muito obrigado, então, senhor Ari. está sem alto, enfermeira Rechane. Obrigado, eu queria, parece que já chegou o representante da COPE, o senhor aí, Manuel Portilho, é isso? Márcio. Isso sim, ele já está aí. E tem também um representante que foi informado pelo deputado Dionísio Lins, que é o diretor de conformidade e superintendente de gás da Secretaria de Desenvolvimento, Economia e Energia e Relações Internacionais do Governo Estadual, também já está presente. Boa tarde. Presidente, está me ouvindo bem agora? Eu, é do ITAM RJ, estou representando o presidente Kennedy, é o senhor Sérgio Macedo. É o senhor Sérgio Macedo, é isso? Sim, é que eu acho que vocês estão me ouvindo mal, não é? O que está ruim? Eu falei há pouco, eu até gostaria de agendar uma visita. Uma visita. Posso pedir ao nosso diretor Sérgio Macedo que fala um pouquinho mais alto e de frente para a Câmara porque nós estamos assistindo. Companheira de Sérgio Macedo, por gentileza, mais de frente que é para focalizar como está agora e tem que falar mais alto para que os desenvolvidos ouçam. Boa tarde, deputado. O problema aqui é no microfone, eu estou falando o mais próximo possível, por isso que eu estou saindo da câmera. Meu equipamento está com problema. Estão conseguindo me ouvir agora? Agora, pronto. Está ruim, estou bem próximo aqui. Está bem para lá próximo, está muito bom o som agora. Estou com alguma coisa aí. Está o sinal aqui que também não está bom, deve ser isso. Muito obrigado. Eu estou representando o presidente Kennedy do Instituto de Pesas e Medidas. Eu falei há pouco e eu gostaria de agendar uma visita à instaladora onde estão fazendo os testes com esse novo equipamento. É a questão de segurança que a gente tem que verificar, não só o desempenho, a economia, como a segurança do equipamento no sistema. acho que é Anderson, não é? Isso. Isso, Anderson. Aí eu depois passar o meu contato para que a gente possa agendar e fazer essa visita e fazer o acompanhamento junto com a equipe de vocês. Perfeito. vamos à disposição a qualquer momento. Muito obrigado, então, Sérgio Macedo. Vamos passar a palavra para o professor Ayr, já está presente, Márcio? Ayr, Emanuel Portinho, Bentes, da COP, já está presente? Ele está na reunião, mas eu não sei se está, se tem condições de responder. Oi? Não entendi, Márcio. Ele já está na reunião, ele consta aqui, mas não, não, se tem condições de responder. professor Ayr, você não está presente na reunião? Deixa eu ver aqui. Não, não tem ninguém aqui. Professor Ayr não está aqui, não. o nome dele está entre os participantes. Ah, é. Ele só não está respondendo. Vamos esperar mais um pouco que talvez esteja com alguma dificuldade. Deputada, faz um minuto da sociedade que... Desculpa, desculpa, eu estou ligando para ele para poder ativar o microfone, ele está ativando o microfone para entrar, ele vai falar já, já. Nós chamamos o Alexandre, Alexandre Caldeira, já falou? Sim, eu já falei. Eu queria perguntar se eu olho. Pode falar, deputado, Regê. Então, queria saber se o senhor ainda quer fazer uso da palavra Bom, eu ouvi aí a exposição dos representantes que estão propondo, né, a adição de uma nova peça no sistema e, pelo que ouvi, me pareceu bastante razoável. Eu acho que tudo que melhora o desempenho do veículo em termos de rendimento, você acaba tendo menos emissão de metano para a atmosfera, metano é, sabidamente, um gás de efeito estufa, muito mais intenso do que o dióxido de carbono, então, isso aí vai ao encontro da proposta da discussão, acho muito pertinente. É isso que eu tinha a colocar. Obrigado pela palavra. Obrigado, professor Alexandre. Paulo Afonso. Pois não? Dentro do que nós estamos observando, assim como o senhor acabou de destacar agora, então, a gente está observando que tem três ganhos, e aí, se eu estiver enganado, o técnico que está dando a explicação a respeito do equipamento possa elucidar. O que eu estou observando é que o equipamento ele tem três ganhos significativos, não é isso? Ele tem o ganho, ele diminui ou zero, eu queria confirmar isso com ele, ele diminui a eliminação desse gás nocivo, como o professor falou, o metano, um ponto. Outro, ele dá maior potência ao carro e ele, além de dar, ele também traz uma economia no gasto de combustível. então, são três ganhos que o equipamento nos traz, é isso? Confirma para mim aí, se puder, só para elucidar só esses três pontos, que é o ganho que esse equipamento traz. Deputada, posso falar? Antes de responder a colocação do vereador Paulo Afonso, eu gostaria de pedir se poderia ativar o microfone do professor por aí, por vocês, porque ele não está conseguindo por lá. De repente, a técnica de vocês, se puder ajudar a ativar o microfone do professor aí, de repente, ele pode falar. E só uma resposta sucinta para o que o Paulo colocou, Paulo Afonso e demais queridos participantes dessa grande reunião que nós estamos fazendo, os ganhos são muitos, principalmente porque quando nós mudamos o desempenho do motor e trazemos ele para a similaridade do consumo do combustível líquido, que é o que veio originalmente de fábrica, ainda que hoje nós tenhamos no desenvolvimento desses motores a possibilidade até de serem motores flex, utilizando duas matrizes energéticas de combustíveis, que é o etanol e também a gasolina, o ganho no desempenho, para começar pelo desempenho do motor, já dá essa questão de menos aceleração, menos inserção de gás no cilindro onde queima, onde há explosão, onde há realmente a ação para que o motor possa funcionar, então aí já começa uma mudança de menos consumo, já vem as mudanças de marcha com o torque maior, com mais potência no motor, as mudanças são menores, então a gente já entra aí, vamos dizer assim, mais à frente com diminuição de desgaste de peças e substituição das mesmas, isso visando a economia desse usuário, tá? Obviamente, na parte ecológica, o metano é o resultado de uma queima imperfeita, a gente sabe disso, né? Quando o gás não é queimado perfeitamente nas câmeras, ele sai na descarga, na exaustão do motor, essa quantidade de metano que é extremamente muito mais nocivo, realmente, como foi dito, e acho que isso aí o professor aí é catedrático da área, pode falar melhor do que eu, mas são orientações que a gente ouve dele, eu gravo muitas coisas que ele passou para a gente para justamente dar uso a esse laudo que foi gerado, e, obviamente, o final de tudo isso é o bolso do usuário, é a diminuição do valor empenhado pelo usuário nas bombas de abastecimento diariamente, principalmente nos usuários mais afincos do gás natural, que são essas frotas que servem à sociedade, que são os taxistas, hoje com os aplicativos de uso para transporte público geral, enfim, e a gente trabalha aqui pegando só um gancho e um adendo, nós trabalhamos já em cima de desenvolvimento de motores de maior potência para que nós possamos chegar aí na frota de ônibus um dia, se Deus quiser, bem breve, a gente vai ter esse resultado para poder trazer essa otimização de consumo e, obviamente, ajuste do consumo no lugar natural no Brasil, como foi falado, que está no mundo. Bem, nós temos só a fala do professor Ayr, Ayr Portilho, que estamos aí com dificuldade, porque aqui nós estamos todos liberados, todas as falas estão liberadas. Deputada Regiane? Hoje não. É Álvaro da CETRANS falando. A gente avançou bastante no entendimento, mas eu ainda tenho uma dúvida, não sei se o professor que não está conseguindo falar talvez pudesse sanar, ou os técnicos que já falaram, mas já sabemos os ganhos, já sabemos que é uma peça que foi desenvolvida, que houve uma pesquisa, que houve um projeto piloto com veículos do tipo táxi, sabemos muita coisa, mas até agora não ficou muito claro o que o equipamento faz efetivamente, como ele funciona. Seria interessante que os técnicos pudessem nos explicar o funcionamento em poucas palavras, de maneira mais simples possível, para que a gente entenda o que o equipamento faz exatamente. Já sabemos os efeitos, mas como ele age, seria a minha pergunta. eu posso falar? E sabemos também, só um minutinho, e sabemos também que a questão de segurança é uma questão que ainda está em análise e sendo chamada atenção aqui também. e, então, o presidente do Sérgio Macedo, aliás, que é representando o órgão, está já marcando, não é isso? Para que essa questão seja também esclarecida. Então, se a gente tiver aqui alguém que possa esclarecer a pergunta do senhor Álvaro Gonzales, da CETRANs, pode fazer uso da palavra. Eu gostaria de passar a palavra ao Danilo, mas para que ele falasse até mesmo da questão da estequiometria do motor e do uso da peça, justamente porque ela entra nessa questão. Então, aí, talvez ele tenha as informações mais apropriadas aí, tecnicamente. Agora, a fala do Danilo é fundamental. Hoje não. Oi? Tem a voz? Tem, sim. Oi, olha só. Vou tentar resumir um pouco para poder vocês entenderem. Com as tecnologias novas de queima, de carga gasolina, desenvolveram carros turbinados, carros de injeção direta, o que é nada mais nada menos dentro da queima? Você consegue acelerar as moléculas do combustível. E o que acontece com o nosso equipamento? A EcoGNV, ele consegue agitar, acelerar as moléculas dos gases quando se passa por ela. Então, com isso, quando ele chega dentro da câmara de combustão, ele consegue uma queima perfeita, entendeu? e com todos os outros relatos, vai ter menos monóxido de carbono, menos hidrocarbonetos, que esses gases que já estão na atmosfera e é aspirado pelo motor, até nisso o professor Ari vai ver que nós conseguimos até reduzir o que está entrando pela linha de ar. Ô, professor, chegou aí, né? Passo a minha palavra no senhor para explicar as novas técnicas ali. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor. Danilo? Danilo. Ah, ok. O senhor já terminou a sua fala? Tá, tá. Em questão, em questão... Vamos botar a ordem aqui de volta. Ah, bem, não. A gente não consegue coordenar a audiência pública, tá? Não, mil perdões, mil perdões, porque eu vi ele entrando e sei que já estavam passando. Então, ok. Então, vou retornar e simplificar melhor. É porque eu não sei se o senhor Álvaro já está satisfeito com a informação do senhor Danilo. Acredito que sim, deputada. Então, é um dispositivo acelerador da queima? Em poucas palavras, seria isso? É. Posso? Dou a palavra? Pode. Tem a palavra? É exatamente. Simplificando é isso. Mas ele acelera os gases, entendeu? O gás que passa por ela dentro da linha do sistema de gás, do sistema de pressão do gás natural, ele consegue fazer isso. E quando as moléculas entram agitadas dentro da da cifra de combustão, aí, onde é feita a queima, tudo se ocorre perfeito, entendeu? Combustão total. Com isso, todo esse ganho, potência em cavalos, torque, inclusive a melhor que está dando, vai sofrer um impacto positivo para a sociedade, sendo essa queima dos monóxidos do carbono e os gases nocivos, que nos prejudicam, que a gente está tentando correr atrás, sociedade no geral, tentando correr atrás para poder diminuir a poluição do ar, a poluição da atmosfera. Entendeu? E a outra pergunta da questão da segurança, nós levamos o equipamento ao sistema do Inmetro, que atestam a segurança de todos os equipamentos, desde brinquedos à linha industrial. Então, o que acontece? Eles identificaram que o nosso equipamento, por se tratar de desempenho e trabalhar depois da linha de segurança, depois da linha e da válvula de segurança do veículo, ela, desde que ela instalou... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ela não vai ter dano nenhum. E se ela ocorrer algum vazamento, tem as válvulas de segurança, que já é presente no sistema de gás natural, sendo... ... Bente Júnior, ele é do COP, UFRJ, e então a gente passa a palavra para a franqueada, senhor. Air. Air, é isso, boa tarde, estão me ouvindo, né? Em primeiro lugar, eu queria pedir um milhão de desculpas para vocês, porque eu tenho um deslocamento de Sinop, né, aqui no Mato Grosso, e agora eu finalmente consegui chegar aqui no aeroporto de Cuiabá. eu contava que o avião, né, quando nós viemos para a Sinop, o avião tinha Wi-Fi, mas para meu azar na volta, essa perna Sinop Cuiabá não tinha Wi-Fi, aí eu fiquei prejudicado. Eu queria agradecer bastante o convite que me foi feito, agradecer a Ecochama, que tem bastante confiança no meu trabalho, eu queria dizer o seguinte, o equipamento, além da questão financeira, que vai trazer grandes benefícios para as pessoas que vão utilizar no futuro, os taxistas, Uber, 99, eles certamente vão adorar, né? Agora, quem vai gostar mais mesmo é o meio ambiente, tá? por quê? Talvez não tenha sido dada uma explicação técnica mais correta, mas a gente se debruçou em cima de vários testes anteriores, né? E nesses testes a gente observou o seguinte, que quando você faz uma queima, eu vou usar a linguagem leiga para, porque nem todo mundo entende, ou quem entende vai entender o que eu estou falando. Então, é o seguinte, em toda queima, a gente tem sempre excesso, né? E no caso do GNV, do próprio GLP, que é em fogão, tem sempre um excesso. Então, o que esse equipamento faz? Esse equipamento, ele ajusta a concentração de gás natural ou o próprio GLP, que vai ser queimado, e assim a gente consegue produzir uma queima perfeita. Ou seja, em estequiometria, a queima é perfeita quando você consegue eliminar a produção de monóxido de carbono e os hidrocarbonetos não queimados. Entendeu? Então, no caso do equipamento, do EcoGNV, nós fizemos vários testes, eu tenho equipamentos que modem a emissão e a gente conseguiu constatar as duas coisas. Ou seja, como a queima é perfeita, a gente tira o excesso de hidrocarboneto da queima, entra mais oxigênio na reação e essa reação faz com que não tenha a produção de CO, o monóxido de carbono, que é muito nocivo. mas isso ele é em faixas de PPM, às vezes PPB, que é parte por milhão e parte por bilhão no ambiente. Mas o fato de não queimar, no caso do GNV, acaba jogando para a atmosfera uma quantidade maior de metano que a gente já tem no nosso ar. Normalmente nós temos uma faixa de dois PPMs. Então, o que acontece? Quando nós vamos ter uma quantidade, já existe uma quantidade interessante de carros que possuem o sistema de gás e agora com o EcoGNV a gente espera que a gente consiga ajudar o meio ambiente de alguma forma reduzindo essa emissão, ou seja, facilitando, ajudando a queima perfeita e assim eliminar essa forma de emissão para a atmosfera. Resumindo, é isso. É um ajuste da queima fazendo com que a queima fique bem ajustada e assim elimina a emissão do CO e principalmente a do metano que é 23 vezes pior que o CO, no caso. Então, era isso que eu ia falar. Mais uma vez, eu peço desculpas. Eu estava com uma hora de diferença também. Fiquei uma semana trabalhando aqui em Sinop, estou retornando para o Rio hoje e eu estava achando, eu estava contando com, na realidade, eu estava contando com a sorte. Então, vocês me desculpem mais uma vez, eu não gosto de falhar nos meus compromissos. Queria agradecer o convite do pessoal da Eco GNV, que eu já venho fazendo trabalho com eles há bastante tempo e é um grupo honesto e essa foi uma das razões também que eu acreditei no projeto deles e entrei para esse grupo que eu estou muito feliz. obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, obrigado, senhor Ayr, pelas considerações, pelas palavras. Nós estamos chegando ao final da nossa audiência pública, eu queria perguntar ao presidente Dionísio Lins, que ficou aqui conosco até agora, se ele quer fazer uso da palavra. Queria perguntar também para o vereador Paulo Afonso se quer fazer algumas considerações finais para que a gente possa encerrar a nossa audiência pública. na realidade tem um aparelho no mercado que já está sendo utilizado e é uma coisa muito importante por conta de que esse aparelho afeta o meio ambiente, ele tem um componente que leva um trabalho melhor a ser feito com os veículos, um desenvolvimento melhor dos veículos e aqui essa audiência pública ela cumpre esse papel de a gente trazer essas informações, de a gente trocar opiniões e que daqui a gente consiga realmente fazer com que essa comissão de transportes ela consiga dialogar com a sociedade então foi muito importante eu queria passar então a palavra para o vereador Paulo Afonso Mais uma vez boa tarde vereadora desculpa deputada Regiane e também o presidente dessa comissão Dionísio Lins primeiro eu fico muito agradecido em poder participar dessa audiência pública aqui na Lerj e de um assunto que eu acredito que se não em dias em meses vai tomar uma proporção muito grande e vai ser notícia em muitos lugares até fora do Rio fora do Brasil porque é algo inovador pelo que eu percebi dentro das pesquisas que nós fizemos por causa dos trabalhos que vamos desenvolver aqui também no município dentro dessa linha lembro muito bem da Eco 92 quando foi um marco no mundo e nós tivemos aqui no Rio de Janeiro para discutir esse assunto e hoje fala-se muito nos danos que a floresta amazônia sofre e o prejuízo que isso acarreta junto a camada de ozônio e afeta todo esse meio ambiente e agora nós estamos saindo de uma audiência pública na LERJ promovida por essa comissão para nós discutirmos o que vai na contramão ou seja vai de encontro a essas questões de poluições de dano no meio ambiente e nós discutindo um equipamento que é inovador saindo do nosso estado para o mundo então eu acredito que foi de grande valia essa discussão e mais uma vez aqui eu agradeço a senhora eu agradeço o presidente que está nos acompanhando participando desta discussão e que a gente aguarde aí e torcendo para que essa empresa realmente traga essa inovação porque os taxistas motorista de Uber e todos os outros profissionais ou mesmo que não seja na profissão mas que tenha o seu carro possa ter essa economia possa ter um ganho final no seu carro e a população do modo geral possa ser beneficiada com menos poluições na atmosfera eu agradeço mais uma vez e poder participar dessa audiência eu que agradeço deputado vereador Paulo Afonso é é importante que a gente traga o debate para a sociedade aqui nós tivemos vários representantes de vários órgãos do IPEM da secretaria da agência nacional de petróleo representantes do povo os taxistas nós estamos aqui discutindo uma forma que seja viabilizada uma 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 coisa para a sociedade não só do ponto de vista do meio ambiente mas também do custo que as pessoas estão aí gastando em relação ao combustível nós sabemos que o Brasil passa por um problema sério um problema econômico onde o preço da gasolina está muito alto e a gente sabe também que o combustível tanto gasolina quanto diesel tem envolvimento com outras outros países que tem vários outros interesses então quanto mais o país né o Rio de Janeiro desenvolver é métodos pesquisas inovações é que possam melhorar essa condição para a nossa sociedade é muito importante aqui não se trata de alguém vir vender nenhum tipo de produto né muito pelo contrário nós estamos aqui com a responsabilidade de ver frotas de veículos não só táxi não só Uber mas foi trazido também aqui a importância do transporte público né em que pese as empresas de ônibus ter toda uma característica diferente em que pese a gente saber que existem é interesses né em relação ao próprio a venda do combustível diesel nas empresas de ônibus a gente sabe que é investimento às vezes né é visto como um fator de de gastos mas o que a gente traz aqui é investimentos de forma a baratear então a empresa ela tem toda uma empresa de transporte né de ônibus ela tem toda uma característica que foi trazida aqui pelo secretário de transporte também que tem uma velocidade de abastecimento que tem um abastecimento que é a noite que tem um abastecimento que são mais na própria empresa e essa audiência pública serviu para que a gente debatesse né esse essa inovação não só né visando uma 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 empresa de transporte público mas visando toda a sociedade o preço da gasolina não está fácil para ninguém e a gente saber que existe um aparelho que existe alguma coisa que possa baratear que possa beneficiar esse sistema de gás para a gente é muito importante a gente dividir isso né com toda a sociedade com todos os técnicos responsáveis com todas as autoridades responsáveis então a gente queria aqui agradecer a presença de todos e todas queríamos agradecer ao presidente Dionísio Lins presidente da comissão de transporte da assembleia legislativa do Rio de Janeiro que pautou essa questão que defendeu a possibilidade da gente também fazer esse debate e com e agradecer a todos os funcionários a todos os técnicos da TV Alerj que estão aqui presente nos proporcionando essa audiência pública agradecer a Cati que está trabalhando aqui na transmissão e deputado Dionísio Lins a gente encerra passando a palavra novamente a vossa excelência para que possa dar cumprimento às normas regimentais e declarar o encerramento dessa audiência pública muito obrigado a todos senhora presidente deus parabéns sala vossa excelência trouxe um tema e que será efetivamente bem resolvido porque se trata de uma questão de avançar como vossa excelência disse na área do GNV eu recebi ainda há pouco também o zap do sete de pesas e medidas também do metro dizendo que é preciso perguntar a nível de segurança como vossa excelência também disse de modo que está definitivamente resolvido no sentido da equipe técnica de ter se medida e fazer a visita como já se entendeu o representante da empresa isso já é um avanço nessa sua audiência porque além dessa nossa excelência naturalmente convocará outras para poder com a paciência de um avanço que se deu a nível dos envolvidos ou seja em metro e em empresa equipamento de modo que eu quero parabenizá-la parabenizar a todos que participaram dessa audiência pública dizer que foi muito importante esse avanço a nível da gestão GNV e cumprimento as normas regimentais declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública agradeço a todos os parlamentares agradeço a presença de todos agradeço também a sua excelência nobre vice-presidência que é a deputada enfermeira Regione que conduz não só na área de enfermagem mas no todo no parlamento ela pratica a atividade defendendo diretamente o direito do cidadão e ajudando a gente a avançar no desenvolvimento que Deus nos abençoe muito obrigado parabéns deputada enfermeira Regione parabéns a todos aqueles que participaram eu dito que Deus nos abençoe a Deus encerrada a audiência pública obrigado gente tchau